Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e luz reparai. A criação novamente, dai-nos no tempo aceitável, um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme, tudo que em nós há de mal, é bem maior que o pecado. Amém. 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 Deus, não existe perante seus olhos, lisonjei a si mesmo pensando, ninguém vê nem condena o meu crime, traz na boca a maldade e o cantor, já não quer refletir e agir bem, arquiteta a maldade em seu leito, nos caminhos errados insistir e não quer afastar-se do mal, vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade, com as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor, e os vossos juízos superarão os abismos profundos dos canes, os animais e os homens salvais, quão preciosa é, Senhor, vossa graça, eis que os filhos dos homens se abrigam, sob a sombra das asas de Deus, na abundância de vossa morada, eles veem saciar-se de bens, nós lhe dáis de beber água viva, na torrente de vossas delícias, pois em vós está fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz, conservai aos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça, não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados, os perversos tremendo cairão, e não podem erguer-se no chão, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, em vossa luz contemplamos a luz. Vós sois grande, Senhor adorai, admirável de força invencível, Vós sois grande, Senhor adorai, admirável de força invencível, cantai ao Senhor Deus, companheiros, entoai seu louvor com tambores, elevai-lhe um salvo festivo, imuncai o seu nome, exaltai-o. É o Senhor quem põe fim às batalhas, o Seu nome glorioso é Senhor, cantemos louvores a Deus, no rio ao Senhor entorremos. Vós sois grande, Senhor adorai, admirável de força invencível, toda vossa criatura possível, pois mandastes e tudo foi feito. Vosso sopro de vida enviastes, e eis que tudo passou a existir. Não existe uma coisa ou pessoa que resista a vossa palavra. Desde as vases os montes se alaram, e as águas também estremecem, como cera de verdes e as pedras, diante da vossa presença. Mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. Demos glória a Deus maior e potente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, Vós sois grande, Senhor adorai, admirável de força invencível. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso julgou, e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele quem escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu rei amado. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trompeta. Salmo de ai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmo de ai ao som da harpa, ao nosso rei. Salmo de ai ao nosso rei. Porque Deus é o grande rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os Seus loucores. Deus reira sobre todas as nações. Está sentado no Seu trono glorioso. Os chefes das nações se reunirão Com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra lhe pertencem Demos glória a Deus maior e potente E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Grita-lhe a Deus, aclamações De alegria O Senhor abriu meus ouvidos Não lhe resisti nem voltei atrás Ofereci as costas para me baterem E as faces para me arrancarem a barba Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas Mas o Senhor Deus é meu auxiliador Por isso não me deixei abater o ânimo Conservei o rosto impassível como pedra Porque sei que não sairei humilhado Foi levado como ovelha ao matador E maltratado não abriu a sua boca De sua linhagem quem dela cogitou Foi levado como ovelha ao matador E maltratado não abriu a sua boca De sua linhagem quem dela cogitou Da terra dos viventes foi cortado Por causa da revolta do seu povo De sua linhagem quem dela cogitou Glória ao pai e ao filho Glória ao pai e ao filho E ao Espírito Santo Foi levado como ovelha ao matador E maltratado não abriu a sua boca De sua linhagem quem dela cogitou Se guardar diz minha palavra A palavra diz Jesus Realmente vós sereis os meus discípulos Havereis de conhecer toda a verdade E a verdade haverá de libertar-vos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso pai De conceder-nos ser libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-nos no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Se guardar diz minha palavra Diz Jesus Realmente Vós sereis os meus discípulos Havereis de conhecer toda a verdade E a verdade haverá de libertar-vos Bendigamos o autor da nossa salvação Que quis renovar o ser humano em si mesmo Para que as coisas antigas passassem E tudo se fizesse novo Apoiados nessa esperança Viva roguemos Senhor renovai-nos com o Vosso Espírito Senhor que prometestes um novo céu E uma nova terra Renovai-nos sem cessar Com o Vosso Espírito Santo Para que gozemos eternamente Da Vossa presença A nova Jerusalém Senhor renovai-nos com o Vosso Espírito Concedei-nos colaborar convosco Para infundir no mundo o Vosso Espírito E atrair mais eficazmente Para a cidade terrena A justiça, a caridade e a paz Senhor renovai-nos com o Vosso Espírito Ensinai-nos a corrigir Nossa fraqueza e negligência E a procurar de todo o coração Os bens eternos Senhor renovai-nos com o Vosso Espírito Livrai-nos Senhor de todo o mal E preservai-nos do fascínio da vaidade Que obscurece a mente E oculta os verdadeiros valores Senhor renovai-nos com o Vosso Espírito Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus de misericórdia Iluminai nossos corações Purificados pela penitência E ouvi com paternal bondade Aqueles a quem dais o afeto filial Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém